Quando a alma aquece o corpo agita O coração zabumba é pura sincronia Aracaju fica mais bonita O São João chama o forró Explode de alegria Segura a sanfoneira E um cantou a outro Aracaju está feliz A melhor festa se espalhou pela cidade Pegue a minha mão E vamos dançar até o dia clarear O forró Caju não tem hora pra acabar Tem forró, tem piseira e tem baião E o arrocha machucando o coração No país do forró a festa é todo dia Forró Caju é a capital da alegria Forró Caju 2023 Vem pra capital da alegria Forró Caju 2023 Pará Forró H volleyball